E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal E galera, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês suposto evento no Roblox É informações, galera, do novo possível evento, tá bom? Então tudo que eu mostrar aqui, galera, pode ou não ser do evento, tá galera? Tem 80% galera, de certeza que tem relacionado a um novo evento, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, galera, eu peço pra você que ainda não é inscrito, Debaixo desse vídeo, clicar em inscreva-se e depois clicar no sininho e clicar em todos Pra receber todas as notificações, galera, porque, como vocês podem ver aqui no meu canal Eu posto tudo relacionado a evento e itens grátis, ó, amanhã é maravilha Eu ensinei aqui como ganhar as missão, né, fazer pra ganhar dinheiro no evento da amanhã é maravilha Item grátis na loja eu ensino também, né galera, como vocês podem ver, ó, item de código, né Sempre eu estou gravando, galera, olha só, muitos vídeos de itens grátis Eu sempre aviso aqui no canal e também eu aviso aqui de novos possíveis itens E detalhes do novo possível evento Bora lá, sem demora, então, galera, para o vídeo Então, galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, imagens, né, do novo possível evento Que pode ser itens ou dentro do mapa, tá galera? Como vocês podem ver aqui, galera, estou mostrando aqui uma parada que pode você, é, pode usar nas costas, aparentemente, né Que parece ser alto-falante ou turbina de carro, né, ou turbina de alguma coisa Parece muito, não parece? E também parece ser muito um item de usar nas costas, galera O segundo item, galera, é uma piscina Eu não vi, assim, nada de, ó, nossa, parece que nem é do evento Mas pode ser cenário no evento, tá bom? O terceiro item, galera, é uma paradinha aqui de você usar, de voar Tipo, aquelas paradas do Fortnite, né, de você estar usando O quarto item, galera, é... eu acho que é um item não acabado Vou mostrar pra vocês porque eu acho que é isso, né Parece ser uma parte de um chapéu não acabado ainda E o quinto item, galera, é uma parada aquela de DJ, galera Como vocês podem ver aqui, é, eletrônico, né Alguns itens aqui tem relacionado à música Tá bom, galera? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o mapa Esse é o mapa do possível novo evento, tá, galera? Não é confirmado, como eu disse Não encontrei nenhum admin nesse grupo Mas pode ser que esse grupo seja, é... Esse mapa seja um mapa que ainda não vai ser lançado agora, tá, galera? Eu acho que ainda pode ser que não seja lançado no próximo evento Ou pode ser lançado no próximo evento Pode ser um mapa novo ainda Que não tá terminado, tá, galera? Como vocês podem ver aqui, data, né, de criação, data de update, né É até recente, aliás, né, como vocês podem ver aqui, ó Foi atualizado no dia 8 Ou foi no... foi recente, eu acho Acho que no mês 8 ou é dia 9, galera Porque parece que lá nos Estados Unidos É... o mês vem antes do dia Então se o mês vem antes do dia Quer dizer que foi atualizado alguns dias atrás, né, galera É... como vocês podem ver aqui, ó No dia 6, né Então, beleza, galera Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês É... uma coisa aqui que pode É... ser itens do evento Porque eu mostrei pra vocês aqui, galera Essa turbina aqui, né, ó Agora há pouco E ela tá aqui como Game Pass E também mostrei, galera Aquela paradinha do chapéu Só que não tava terminado, lembra? Que eu mostrei pra vocês aqui É... aquela paradinha que eu mostrava A paradinha de ouro Então, aqui tá no chapéu, galera Olha como vocês podem ver E também mostrei pra vocês aqui Um item lá de voar, tá bom? Galera, todos esses itens aqui Pode ser itens do evento? Pode Pode ser itens do mapa? Pode Pode ser Game Pass para facilitar você Ganhar os itens aí do mapa? Também pode Pode ser, galera Que também seja spoiler Dos novos itens do evento Porque tem três itens aqui, galera Ó, na verdade tem vários Na verdade tem cinco itens aqui, galera Relacionado à música Olha só Um, dois, três, quatro, cinco itens Relacionado à música Então, galera Pode ser que esses itens que tá mostrando aqui Sejam spoiler Dos itens do evento, galera Pode ser? Pode Pode não ser? Também não pode, galera É o que eu acho, tá, galera? Eu não recomendo vocês comprar Se vocês viram esse mapa Não recomendo vocês comprar Eu comprei isso aqui Porque isso aqui é um chapéu Eu falei Vou comprar Vai que eu ganho, né? Não sabem? Eu comprei Não ganhei Eu também comprei esse item aqui Porque pode ser que esse item aqui Seja do evento mesmo O mapa seja do evento E depois As Game Pass aumentam o preço E pode facilitar A mim gravar o vídeo Se acaso Esse mapa for do evento Mas eu não recomendo você Comprar nenhuma Game Pass, tá, galera? Porque você vai perder dinheiro Eu só comprei esses itens Pra testar E pode ajudar eu A fazer o vídeo no futuro Se for do evento Mas, repito Não compre Porque você vai perder dinheiro Tá, galera? Eu não recomendo comprar Se você quiser comprar Aí vai de cada um, tá, galera? A minha parte Eu não recomendo comprar Porque até o momento É perda de dinheiro, tá bom? Então, galera Esse foi o vídeo Se você curtiu E quiser ajudar Deixa aquele like Se você quiser ver no canal Eu trago sempre, galera Esses vídeos Quando eu tenho mais informações Que pode ou não ser do evento, tá bom? Se o feedback desse vídeo for bom Eu vou continuar trazendo Esse tipo de vídeo, beleza? Então, isso aí, galera Ficando por aqui Nós se vemos, então, no próximo vídeo